Bom, sejam todos bem-vindos para mais esta atividade da Sociedade Teosófica no Brasil. Eu estou trazendo um tema pouco usual no meio teosófico, quer dizer, vou falar sobre um filósofo materialista, uma entidade que tem uma proposta espiritualista, e a minha tentativa é mostrar que o materialismo de Epicuro tem convergências importantes com a proposta espiritualista, seja ela da tradição hindu-budista, judaico-cristã, ou mesmo da sabedoria antiga corporificada na teosofia. Então, eu vou tentar situar num primeiro momento a filosofia epicurista, porque quando surge, porque surge, que respostas ela procura dar para o seu tempo, sempre procurando trazer para o momento presente, vendo o que se pode aproveitar dessa antiga tradição na atualidade. Depois, vou comentar um pouco das principais obras de Epicuro, que na verdade sobrou pouca coisa. Apesar de nós termos relatos que Epicuro foi, dos filósofos antigos, talvez o que mais tenha escrito, Giorginus Laércio, na sua Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, diz que havia relatos de 300 obras de Epicuro, e nós temos acesso, depois de tanto tempo, apenas três cartas, 40 máximas principais e mais alguns fragmentos. Inclusive, essa primeira obra que vale a pena referir, porque Giorginus Laércio traz todos os escritos de Epicuro no livro X, da sua Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres. Também, já remetendo um pouco à bibliografia, para quem tiver interesse, posteriormente, em aprofundar o estudo, Epicuro, o Filósofo da Alegria, foi escrito casualmente pelo meu orientador de mestrado, Reinoldo Aloysio Uman, que foi um dos introdutores do estudo de Epicuro no Brasil. E também temos do professor Miguel Spinelli, da Universidade Federal de Santa Maria, uma obra intitulada Epicuro e as Bases do Epicurismo. Tem outra, chamado Os Caminhos de Epicuro, também vale a pena consultar. E esse livro premiado, na Espanha, de Emílio Lledó, O Epicurismo, também muito bom. Enfim, toda obra de Epicuro cabe num livrinho assim, quer dizer, toda que chegou até nós. Então, como eu falei, eu vou situar um pouco, quando surge, por que surge e que respostas Epicuro procura dar para o momento que se vivia na Grécia. Falar um pouco da obra, como já fiz referência. E depois o conteúdo, o que ele aporta de reflexões em cada uma das cartas, nas máximas principais. E, por fim, vou tentar fazer alguma correlação entre o Epicurismo e a teosofia e a tradição hindu-budista. Vamos ver se dá, liga essa comparação. Porque comparar um filósofo materialista com escolas de pensamento que tem no metafísico, no suprassensível, no incorpóreo, a sua razão de ser, não é tão simples assim, mas nós vamos tentar fazer esse exercício. Então, assim, para situar, em primeiro lugar, a filosofia antiga. Filosofia antiga, você sabe, que começa lá com Tales, no século VI a.C., e com os filósofos da Físes, que procuravam explicar o mundo a partir de bases materiais pelo próprio mundo. Depois, um pouco depois desses grandes filósofos, houve uma perspectiva mais humanista, que vem ali com Sócrates e os sofistas. Os sofistas também seriam objeto de uma palestra única, porque eles são também muito detratados ao longo da história e tem coisas importantes que os sofistas trouxeram a reflexão filosófica. Então, a filosofia, estou situando a filosofia antiga, os filósofos da Físes, a filosofia humanista de Sócrates e dos sofistas. Depois, nós temos as grandes sínteses de Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles, eles pegam tudo o que vem antes e procuram fundir num único sistema. Platão com uma ênfase no suprassensível, na segunda navegação, inaugurada lá no Fédon, e Aristóteles já com uma pegada mais científica. Bom, depois desses, nós chegamos então em Epicuro. O que aconteceu na Grécia? Lá em 338 AC, a Batalha de Queronéia, Felipe da Macedônia, ele acaba com a polis grega. E os gregos, de uma hora para outra, passam de cidadãos a súditos. Então, aquela ênfase na teoria, na contemplação, no mundo das ideias, nas reflexões sobre o ser e o não ser, isso meio que perde relevância porque era necessário encontrar uma filosofia mais pragmática que trouxesse respostas imediatas para a nova configuração política e social entre os gregos. E aí que surgem as escolas helenistas, que depois Alexandre vai fazer pelo menos o favor de expandir, quando ele expandir esse ensinamento até a Índia, quando ele faz a sua marcha ao Oriente. E, posteriormente, então nós temos um quinto período, que eu já tratei aqui várias vezes, que foca mais uma retomada do platonismo com bases religiosas, espiritualistas, que tem a ver com o médio platonismo, o neoplatonismo, o neopitagorismo, enfim, aquela filosofia que se desenvolveu ali em Alexandria, depois foi para Roma, lá pelo século III depois de Cristo. Muito bem, então feita essa referência filosófica, que em termos de história, a gente está passando aí 900 anos, já vamos entrar então especificamente na filosofia de Epicuro e os filósofos do Jardim. Porque Epicuro, ele nasce cinco, seis anos depois da morte de Platão, então ele não foi contemporâneo de Platão, foi contemporâneo por um certo tempo de Aristóteles, mas Platão não. E ele, em princípio, teria nascido em Samos, que é a mesma terra natal de Pitágoras. E quando chega a Grécia, em 306 AC, ele se instala numa casa que tinha um grande jardim, mais ou menos como essa aqui, tem um pátio amplo e um jardim bem ornado, enfim, ali ele reúne os seus discípulos. E tinha uma ênfase, então, muito prática. A filosofia, para Epicuro, é a busca do prazer e da felicidade. E por que isso é tão importante no momento atual? Recentemente eu vi uma pesquisa publicada no Valor Econômico que mostra que hoje o Brasil lidera o ranking de insatisfação na América Latina. 58% das pessoas responderam que sentem pouco ou nada satisfeitas com a sua vida. Vejam que quando Epicuro, ele emerge como um grande filósofo ao qual ocorriam dezenas, centenas, milhares de discípulos em várias cidades gregas, inclusive nas colônias, a Grécia vivia uma situação meio que semelhante à que a gente vive hoje. A democracia em crise profunda, uma desigualdade sem igual, superstição campeava solta, como hoje a gente também tem, uma proliferação de igrejas que eventualmente não trazem respostas profundas e existenciais. Então, o Epicuro surge para, de certa forma, dar alguma resposta para aquele momento político e social da Grécia. Agora, vejam que a filosofia, enquanto busca da felicidade e do prazer, ela acabou pagando um preço muito grande, porque Epicurismo ou hedonismo virou sinônimo de permissividade, de vida dissoluta e frascária, ou seja, o Epicurismo pagou um preço muito grande por dizer que o prazer era algo importante na vida. A gente vai ver depois como ele conceitua, é claro, o prazer e o desejo e a felicidade. Mas, e por que aconteceu isso? É bom também a gente pontuar, porque na escola de Epicuro não tinha restrição para ingresso. Os escravos estavam dentro da escola epicurista, as prostitutas, as eteras estavam vivendo na comunidade epicurista. Quer dizer, se hoje, alguns expoentes políticos pensam que as empregadas domésticas que viajam para o exterior não merecem ter uma vida razoavelmente prazerosa, imaginem, há dois mil anos atrás, as prostitutas vivendo numa comunidade filosófica. Então, os grandes detratores de Epicuro nunca o perdoaram por isso. Olha, escravo fazendo filosofia há dois mil e trezentos anos atrás, desenvolvendo uma compreensão muitas vezes superior às da elite. Sabem que a escravidão era um instituto muito presente na vida dos gregos, inclusive defendida por Aristóteles, que diz que alguns homens nascem para ser escravos, outros nascem para ser livres. Quer dizer, e lá pelas tantas surge um filósofo que se instala na Grécia, em Atenas e aceita todo mundo na sua comunidade. Então, a própria igreja, posteriormente, se encarregou de ser um dos maiores detratores de Epicuro por essa e outras razões. Horácio, lá no século I, AC, ele, em tom jocoso, ele disse que se considerava um suíno da vara de Epicuro. Quer dizer, isso foi, de certa forma, apropriado pelos seus detratores e se passou, então, a associar o Epicurismo e o Hedonismo a termos pejorativos. Muito bem, mas, enfim, o Epicurismo sobreviveu apesar disso e teve uma influência muito grande. Foi uma escola que se manteve muito vigorosa por séculos. E é interessante que hoje a gente praticamente não temos quase que nem notícia do Epicurismo. Por seis, sete séculos, o Epicurismo foi uma doutrina muito difundida. Epicuro, inclusive, se comunicava com as suas comunidades por carta, depois Paulo vai fazer isso, vai ser uma prática no cristianismo, mas Epicuro, ele já tinha adotado essa forma de correspondência com as suas comunidades que estavam em várias cidades, inclusive na Ásia Menor, Diógenes de Enoanda, na Turquia, hoje atual Turquia, ele resolveu eternizar a obra de Epicuro e fez esculpir nos muros da cidade toda a doutrina de Epicuro. Agora, no século XIX, começaram as escavações e já se encontrou muita coisa, né, daquilo que Diógenes procurou perenizar em relação ao ensinamento epicurista. Bom, então, assim, para tentar sintetizar em três proposições o ensinamento do epicurismo, epicurista, para a gente já entrar, então, no conteúdo da obra. Epicuro dizia, é preciso rir em conjunto e filosofar. Olha que proposta existencial mais pragmática, né, viver em conjunto, viver de forma harmoniosa, prazerosa, rir em conjunto e filosofar. A felicidade, o eudaimonismo, lembrem que em grego eudaimonia significa felicidade? A felicidade, o eudaimonismo, representa o cerne da mensagem de Epicuro. O prazer é o princípio e o fim da vida feliz. Então, vamos lá, já falei um pouco, então, do surgimento do epicurismo, um pouquinho das suas respostas para o momento em que a Grécia vivia. E, assim, Epicuro, ele começou a filosofar, a falar um pouquinho da vida dele, né, Epicuro começou a filosofar muito cedo, já, ainda em Samos, né, com 13 anos de idade, Giorgio Isaias fala que ele começou o seu exercício de filosofia, primeiro com o platônico, depois, né, ele teve como instrutor um discípulo de Demócrito de Abdera. Lembrem que Demócrito e Leucipo são os atomistas, né, gregos. E por que que isso é importante, né? Às vezes a gente lê sobre determinado filósofo, ou em vida aquele determinado filósofo, talvez não tenha sido tão importante, que não foi o caso de Epicuro, né, diga-se de passagem, mas a obra, né, ela às vezes repercute séculos depois. Eu vou dizer por quê, porque quando em meados aí do século XIX, Marx foi fazer, né, a sua tese de doutorado, ele buscou, né, o materialismo epicurista e democritiano para fundamentar, né, o seu materialismo dialético. Que por um lado vem da filosofia hegeliana e por outro traz o materialismo de Epicuro e Demócrito. É claro que a leitura social, segundo o próprio Marx, vem mais talvez de Balzac do que das leituras, né, da doutrina econômica vigente aí na época. Mas isso é outra história. Só para dizer assim, estou fazendo juízo de valor sobre o marxismo, mas é inegável que influenciou todo o pensamento político, né, do final do século XIX, todo o século XX e até hoje, né, uma doutrina vigorosa. E está lá, né, está lá em Epicuro, em 300 AC, as bases do materialismo dialético. Então, já falei, né, que enquanto Platão e Aristóteles focavam na teoria e Platão muito mais no suprassensível, as escolas helenistas, quase todas elas, né, se a gente pensar no estoicismo, no ceticismo, no cinismo, elas se caracterizam por fazerem um contraponto à filosofia platônica. Ou seja, ali não tinha o suprassensível, não tinha a metafísica, não tinha o incorpóreo. Então, essa é a característica principal da obra de Epicuro. Tudo é matéria. Tudo é matéria. A alma é matéria. Os deuses são matéria. Uma matéria mais fina, né, uma matéria mais fina. É interessante que Epicuro era deísta, mas era antiteísta. Ou seja, ele acreditava nos deuses, mas dizia, olha, os deuses vivem num local distante, não estão nem aí para os humanos, né. Ele contrapõe a religião astral de Platão e os mitos gregos. Olha, deixa os deuses na deles lá, deixa em paz, né. Vamos viver a nossa vida aqui e tentar viver em fraternidade, não, e oferindo prazer sempre que possível, e felizes. Então, essa era basicamente a síntese, o epítome da filosofia epicurista. O materialismo e um raciocínio que procure avaliar cada situação e ver até que ponto um prazer não pode se converter em dor ou uma dor não pode se converter em prazer. Então, não era uma permissividade, como se pode pensar, a partir dos termos pejorativos, né, hedonismo, epicurismo, mas é um raciocínio, uma avaliação pragmática de cada situação. Bom, as obras. Eu já falei um pouco sobre as obras, né. Primeiro nós temos a carta a Heródoto. A carta a Heródoto, ela contém aí algumas dezenas de sentenças, né, mas ela encerra toda a física epicurista. Se a gente lê a carta a Heródoto, você já chega, né, a compreensão do que era o materialismo epicurista. Vou falar um pouquinho, né, sobre a carta a Heródoto. Depois tem a carta a Pítocles, que é quase que irrelevante no contexto atual, porque Picuru fala dos fenômenos celestes, da meteorologia e da astronomia, que são coisas pouco relevantes, até porque já estão defasadas. E a carta a Meneceu. A carta a Meneceu é importante porque tem toda a ética epicurista e a proposta existencial da comunidade. E, além disso, é claro, tem as 40 máximas principais, né, que Iria e Doxai, que foram preservadas por Diógenes e Laércio, que tem uma referência às grandes linhas aí de pensamento de Picuru, que é a filosofia antiga, Diógenes e Laércio vai falar, que ela se dividia em uma parte canônica, né, quer dizer, uma parte propedeutica, introdutória. Depois vinha uma física, que a gente encontra na primeira carta, e, por fim, uma ética disso respeito ao modo de vida, né, sugerido pela escola. E tudo isso, então, se encontra nas obras que nos restaram de Picuru. Bom, as ideias principais são que nós vamos encontrar nas cartas. Tudo é sensação, né, tudo passa pela sensação, todas as nossas noções derivam da sensação. Porque se tudo é matéria, é um mundo de átomos lá fora que se choca com um mundo de átomos em nós, né, e a partir daí nós compreendemos o mundo. A antecipação, né, nós temos várias experiências, com essas experiências vamos formando conceitos e com isso podemos, a partir dos conceitos, antecipar situações. E os sentimentos ou afecções, né, que são dois, o prazer e a dor. E é nesse universo que Picuru vai desenvolver, então, a sua teoria do conhecimento, ou a sua canônica. Bom, na carta Heródoto, tem todo o materialismo epicurista, como eu disse, está ali, né. Nada nasce do não ser, o todo sempre foi exatamente como é agora. Ou seja, o todo, essa composição de átomos vibrantes, existe infinitamente. Às vezes com uma, às vezes com outra composição, mas é o mesmo conjunto de átomos vibrantes. Aliás, 20 séculos depois, Nietzsche vai desenvolver a sua teoria do eterno retorno, em parte pautado por essa ideia. Ora, se a matéria que constitui, né, os mundos e o universo é sempre a mesma, a quantidade de combinações é finita. E se é finita, um dia o mundo se repete. E nós vamos viver as mesmas situações novamente. Por isso, vamos fazer bem o que nós estamos fazendo agora, como se o estivéssemos fazendo eternamente. Um pouco por aí a ideia do eterno retorno nietzschiano. E Nietzsche, é claro que leu e comentou, e tinha um certo apreço pelos gregos, mas sobretudo por Epicuro. O todo é infinito e limitado. Os átomos estão em contínuo movimento por toda a eternidade. Existe um número infinito de mundos. Olha aí, Jordano Bruno. Tanto semelhantes como diferentes do nosso. A formação das imagens é tão veloz quanto o pensamento. E, para não me alongar muito no materialismo epicurista, vamos fechar com a sua compreensão da alma humana. A alma é corpórea e constituída de partes sutis, dispersas por todo o organismo. Os fenômenos celestes, os deuses, não são dotados de beatitude e imortalidade, nem são indestrutíveis. Isso é uma crítica flagrante à religião astral de Platão. Bom, na carta Pítocles, eu disse que a gente não vai entrar, porque tem uma perspectiva geocêntrica, que já está defasada, mas a carta ameneceu, vale a pena a gente entrar um pouco. Filosofia. Filosofia é a busca da vida feliz, do prazer. Edonê é a meta. Eudaimonia é a ausência de dor e perturbação em incômodos. Isso é fundamental para a gente compreender a felicidade e a busca do prazer em Epicuro. O que ele dizia que é o prazer? A ausência de perturbação física e psíquica. Ou seja, a ataraxia, a imperturbabilidade, é um caminho para a felicidade. Nós vamos depois fazer uma correlação com esse ensinamento e a tradição hindu-budista. Mas esse é um ponto-chave, porque existem basicamente duas perspectivas da retirada da nossa atenção do mundo exterior para a compreensão ou a autonomia psíquica. Uma dessas perspectivas aponta justamente como o ensinamento de Epicuro para o naturalismo, ou seja, eu me retiro psíquicamente para ter condições de lidar com o mundo sem uma perturbação, sem uma ansiedade constante. Ou seja, eu sou autônomo, imperturbável nessa retirada. E tem a outra perspectiva, uma perspectiva mais transcendental, como nós vamos encontrar no platonismo, no neoplatonismo, na Vedanta. O budismo meio que se divide. O budismo Mahayana tem mais uma perspectiva transcendental e o Theravada tem uma perspectiva mais vivencial, digamos assim. Epicuro fala bastante do modo de vida. E ele começa essa carta de uma forma magistral. Ele vai dizer, nenhum jovem deve demorar a filosofar e nenhum velho deve parar de filosofar, pois nunca é cedo demais, nem tarde demais para a saúde da alma. Então, vejam a filosofia como uma forma de reflexão que busca a saúde psíquica. E a filosofia esteve muito associada sempre a um modo de terapia entre os filósofos antigos. É a filosofia contemporânea que perdeu essa relação com a vida. Mas a filosofia entre os antigos era mais um modo de vida do que uma mera especulação lógica, epistemológica, enfim. Afirmar que a hora da filosofia ainda não chegou ou já passou é a mesma coisa que dizer que a hora da felicidade ainda não chegou ou já passou. Devemos, portanto, filosofar na juventude e na velhice para que enquanto envelhecemos continuemos a ser jovens nas boas coisas mediante a guardável recordação do passado. E aí vai. Então, só mais algumas passagens da carta a Meneceu que tem aí a ética epicurista. Os deuses realmente existem e o conhecimento de sua existência é manifesto. Ímpio não é quem elimina os deuses aceitos pela maioria e sim quem aplica aos deuses a opinião da maioria. E qual era a opinião da maioria? É que os deuses faziam gato e sapato da humanidade. Lembra os deuses do Olimpo ali brincando com o destino das pessoas. Ou, entre Platão, a religião astral, os deuses estelares que estavam distantes, imperturbáveis. Acostuma-se a crer que a morte nada é para nós. Esse é um dos quatro pontos principais do ensinamento epicurista, do tetrafármaco. A morte nada é para nós. Por quê? Porque tudo é sensação e a morte é ausência de sensação. Picur vai dizer o seguinte, quando a morte, quando nós somos, quando nós existimos, a morte não é. E quando a morte é, nós não somos. Então, por que nós vamos temer a morte, né? Nessa perspectiva, não existe uma sobrevida à morte. A morte é o final. Então, quando ela acontece, nós não somos mais. Não quer estar causando impacto naqueles que têm uma crença, né? Como, em geral, nós temos de reencarnação, de sobrevivência da alma, né? Mas, também, aí, a gente tem que ir com calma, porque existem várias perspectivas, né? Da vida pós-mortem, né? Tem a cristã, tem a budista, né? Tem a hindu. Então, Buda, aliás, tem uma afirmação que casa perfeitamente com Epicuro. Ele diz o seguinte, tudo que é composto se decompõe. Então, por que que a gente, né? É aferrado a uma sobrevida depois da morte, né? Aí, a gente entraria, também, numa discussão muito filosófica e metafísica sobre a contenda entre a tradição hindu e budista, né? Enquanto o hindu, em geral, afirma a existência de um atma, né? Uma centelha que sobrevive à morte, o budista fala de anatma, que não existe um eu particular que se mantém. Mas, não é exatamente o caso desta palestra. O sábio não renuncia à vida nem teme a sensação da vida. O prazer é o princípio da vida feliz. Mas, nem por isso, todo prazer deve ser acolhido. Da mesma forma que toda dor é um mal, mas, nem por isso, devemos fugir de toda dor por sua própria natureza. Aqui entra um termo também fundamental no hipiculismo, que é o logismosso, o calculismo, né? é um cálculo racional sobre cada situação para ver se o prazer logo não vai se converter numa dor, ou a dor que eventualmente passamos, ela não é necessária para que se usufrua um prazer ali na frente. Uma dieta simples proporciona um prazer análogo a uma mesa suntuosa. Então, em que pese essa visão que o epicurismo é extremamente permissivo e tudo mais, Epicuro é o filósofo da moderação. por prazer entendemos a ausência de sofrimento no corpo e a ausência de perturbação na alma. Um cálculo sóbrio que investiga as causas de toda escolha e de toda rejeição e elimine as opiniões vãs por obra das quais um intenso tumulto se aposta da alma. E aqui, então, nós chegamos no tetrafármaco. que era o remédio para as vicissitudes da vida. O primeiro deles eu já falei, nenhum temor à morte, porque quando nós somos a morte não é, e quando a morte é nós não somos. Então, não precisamos nos preocupar com ela. Vejam aí que a igreja a partir dessa premissa já olha Epicuro meio atravessado, e com a seguinte então, mais ainda, porque ele vai dizer assim, nenhum temor aos deuses, o segundo remédio, porque os deuses são materiais, estão lá vivendo no mundo deles, não estão nem aí para nós, então deixa os deuses lá e vão tentar viver em fraternidade, em comunidade, felizes. Então, nenhum temor à morte, nenhum temor aos deuses, as dores são passageiras. Então, ele ensinava, como eu li anteriormente, que no momento de dor nós devemos lembrar momentos felizes que vivemos, e essa recordação, ela atenua aquele sofrimento que sempre será passageiro. E, por fim, moderna as tuas ambições. Diz, olha, o melhor é uma vida simples, uma vida frugal, ele dizia que para um faminto, um copo d'água e um pedaço de pão era mais do que suficiente, era o prazer máximo. Então, a moderação era o quarto remédio indicado por Epicuro. Sobre essa reflexão sobre a morte, é muito interessante que talvez um dos maiores filósofos do século XX, lá no seu tratatos lógicos filosóficos, o Wittgenstein, Lutwig Wittgenstein, ele tenha dito que a morte não é um acontecimento da vida, é um acontecimento da vida, morte é outra coisa, mas ele diz também do que não se pode falar, deve se calar. Então, coisa que a gente não pode avançar o sinal, ter todos os bens que a sabedoria proporciona para produzir a felicidade por toda a vida, o maior, sem comparação, é a conquista da amizade. Era o filósofo da amizade. Epicuro era quase que idolatrado pelos seus seguidores em várias cidades onde o epicurismo se expandiu. Bom, então, vou tentar agora fazer alguns paralelismos entre Epicuro e a tradição hindu-budista. Epicuro, assim como o Buda, rejeitava as especulações metafísicas. O importante é a vida do dia a dia, é viver em harmonia, em fraternidade. Então, eles se aproximam por aí. Pensem na sanga budista. Assim era a comunidade epicurista, não rejeitava ninguém. Quem tem interesse em viver em comunidade está ali, quem não tem interesse não está ali. Tudo que é composto se decompõe. É uma frase de Buda que é exatamente a proposta epicurista. Agora, relacionando com o yoga, a gente lê lá nos yoga sutras que o vidente é pura consciência, mas parece ver através da mente. e por que que a mente não vê o que é? Parece que a gente sempre vê o mundo com uma certa distorção, porque a mente é tomada pelos vrites, pelas modificações e são essas perturbações que impedem uma percepção direta do real. Então, toda a tradição hindu, ela tem o propósito de limpar a mente para que uma outra realidade aflore. e epicurismo, ao contrário, ele quase que inaugura uma perspectiva fenomenológica, ele vai dizer, olha, o que não está, o que não passou pela sensação, não é possível ser conhecido, portanto, não existe, eu não preciso me preocupar com isso. Dá para perceber a diferença, um coloca toda a sua perspectiva epistemológica nos vrites, naquilo que ocupa a mente em determinado momento, no pratyaya, e outra perspectiva diz assim, não, nós temos que limpar a mente para que a mente possa espelhar a consciência. A ataraxia, a imperturbabilidade, ataraxia é um termo grego, existe um correlato sânscrito que é o peksha, que é justamente essa, esse serenar da alma para que o indivíduo mergulhe em si mesmo, e compreenda a si mesmo. A vida reclusa, Epicuro aconselhava o Lactebiosas, assim como Pitágoras, uma vida sem muita badalação, uma vida em que a convivência com os próximos da sangra, da comunidade, era suficiente para a felicidade. e, enfim, a retirada, com essa diferença aí, da retirada naturalista de Epicuro e do Budismo, Teravada, e a retirada, esse mergulho em si mesmo, que tem uma perspectiva transcendental, quer dizer, é uma imperturbabilidade que tem o objetivo de alcançar uma realidade supra-sensível. Então, eu acho que resumimos a filosofia epicurista, foi meio rápido, para quem não está acostumado, como materialista no meio teosófico, é uma experiência um pouco inusitada, pode ter causado espécie, espanto em alguns, mas a intenção foi mostrar que, em geral, no meio espiritualista, nós temos um preconceito em relação ao materialismo, e muitas vezes, sequer superamos o materialismo que mostra que é possível levar uma vida em harmonia, em busca da felicidade, uma vida em fraternidade, quer dizer, esse é o primeiro passo, então, eu não vejo tanta incompatibilidade entre um materialismo epicurista, por exemplo, e uma proposta metafísica, ou espiritualista, ou da sabedoria divina, me parece que são escolas complementares, cada uma, talvez, num momento específico da vida, pode ser mais relevante, mas as duas, me parece, têm uma grande importância para a nossa caminhada existencial. É isso, meus caros, muito obrigado pela atenção. Aplausos